Olá, como foi você num dia de sol, cores campeãs? Aquei nozes artificiais, preparei comandos, sacares, para me trazer a mim, faz o seu coletor de fim, que pagou o tom para mim. Aquei nozes artificiais, para me trazer a mim, faz o seu coletor de fim, que pagou o tom para mim, faz o seu coletor de fim, que pagou o tom para mim. Como foi você num dia de sol, cores campeãs? Aquei nozes artificiais, preparei comandos, sacares, para me trazer a mim, faz o seu coletor de fim, e pagou o tom para mim. Para me esquecer, para me trazer a mim, faz o seu coletor de fim, que pagou o tom para mim. Para me esquecer, para me ficar maior. E aí E aí E aí E aí E aí Música Música